Todo mundo se lembra daquele discurso de Geraldo Alckmin, o famoso picolé de chuchu, quando pela primeira vez ele fez um discurso incisivo contra o PT, depois de supostamente mais de uma década com os tucanos fazendo oposição ao PT, o sujeito decidiu dar um discurso incisivo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? Pois muito bem. Agora existe um grande acordão para os petistas e para os tucanos se blindarem. Veja só, petistas desistem de CPI em São Paulo, uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que poderia incomodar Alckmin. Deputados do PT na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desistiram de uma CPI para investigar denúncias contra a extinta derça, o que poderia incomodar, ou seja, encontrar alguma coisa na investigação que envolvesse corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, incomodar. Às vezes a imprensa também é difícil, né? E a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para você participar dos debates, concurso para você ganhar livros gratuitamente, entrar no nosso Telegram para ter vídeos exclusivos e receber notícias em primeira mão, agora em primeiríssima mão, só, claro, Clube MBL. Entra para o Clube MBL para você receber notícias em primeira mão, ter acesso aos nossos mini documentários, documentários, e entrar também na minha Twitch para você acompanhar, né? Está acabando aí o meu período de grandes lives na Twitch, justamente porque vou ter a missão para a Dinamarca, depois da missão da Dinamarca tem a minha volta às aulas e aí acumular o trabalho, né? Eu volto à minha rotina exaustiva de trabalho com faculdade, se tudo der certo, graças a Deus, esse ano eu me formo e aí depois de me formar quero tirar o AB, quero começar a aprender a falar japonês. Então veja só, os petistas, os deputados estaduais petistas, vinham tentando instalar uma CPI para investigar os contratos dessa empresa estatal que estava sob o controle geral do Alckmin desde 2019. Em 2022, a CPI chegou a ser criada, mas não teve colo suficiente, porque a maior parte dos deputados estaduais eram ou tucanos ou governistas, e por isso não sequer apareciam nas reuniões a CPI, né? Ou seja, você teve o número de assinaturas necessárias coletadas para você instalar a CPI, mas na hora de ter quórum para abrir, porque existe um número mínimo de deputados para se abrir uma comissão ou para se abrir uma sessão no plenário, né? Seja na Câmara dos Deputados, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa. E aí os deputados governistas simplesmente não davam quórum, né? Ou seja, não queriam que a investigação fosse para frente, não queriam que aquilo fosse esclarecido. Com o Alckmin de vice e ministro de Lula, deputados estaduais do PT, dizem que não tem mais interesse em reativar a comissão no novo ano legislativo, que começará no dia 15 de março na Lespe. Essa é outra bizarrice da Assembleia Legislativa, né? O novo governador assume e com o novo governador não assume o novo parlamento, né? O parlamento antigo funciona até o dia 15 de março. É uma insanidade isso, né? É bizarro. Isso precisaria mudar na legislação. Por que o novo governador precisa... Olha a dificuldade, né? Em termos de governabilidade mesmo, em termos de política. Você precisa negociar as primeiras pautas do governo, que o primeiro ano de governo é fundamental, né? O primeiro ano de governo é que você dá início às suas principais reformas, às suas principais medidas. O governador precisa negociar, né, até 15 de março com deputados que a partir dali não vão mais ter mandato porque perderam a eleição. Depois, nesse mesmo ano, às vezes as mesmas reformas e as mesmas medidas vão ter que ser negociadas com pessoas diferentes, né? Então é um negócio complicadíssimo. Lembrando, assim, que esse caso da Ders já chegou a ter delação, né? Vou até colocar aqui, ó, Paulo Preto, pra quem não se lembra do Paulo Preto, né? Chegou a ser investigado dentro do âmbito da Operação Lava Jato, né? E foi delatado, né? O delator chegou a dizer que ele guardava 100 milhões de reais dentro de um bunker. E o Paulo Preto tava diretamente ligado à Ders, empresa estatal, que estava sob o governo de Geraldo Alckmin, né? Ou seja, os petistas agora pararam de falar no propinoduto tucano, né? No mensalão tucano, que ocorriam em âmbitos... Enquanto o PT tava fazendo a roubalheira em âmbito nacional, enquanto o governo petista tava sendo corrupto, quadrilheiro no âmbito nacional, né? Governos tucanos estaduais também tinham seus escândalos de corrupção, tinham seus mensalinhos, tinham as suas empresas estatais e estaduais, e tinham sua distribuição de carguinho. Agora, nem o PT investiga o PSDB, nem o PSDB investiga o PT. O PSDB, que, aliás, a nível federal, tá absolutamente destruído, né? Depois da passagem do Dória, da disputa do Dória com o Eduardo Leite, pela presidência da República e tal. Então, o PSDB, que tinha até então um monopólio da oposição ao PT, e nós ficávamos de refém dos candidatos tucanos, né? Liberais, conservadores, que não se sentiram representados pelo PSDB, mas a política nacional tinha um candidato praticamente único contra o PT, que eram os tucanos, né? O Alckmin, o Serra, o Aécio, que sempre perderam as eleições e nunca fizeram uma oposição incisiva, que era o que a população sempre quis contra o PT. E agora, um grande acordão faz essa blindagem, enquanto o PSDB tava totalmente destruído a nível nacional, né? O PSDB sempre teve grandes bancadas, porque teve candidato presidente forte, porque tinha candidatos a governo do Estado forte, governaram São Paulo aí praticamente a vida inteira, né? Tinham sempre uma base forte de governadores, de prefeitos, de vereadores, e agora não tem mais essa base. Tem uma debandada geral do PSDB, que a gente vai ver com muito mais clareza nas próximas eleições municipais. Então você veja a hipocrisia, né? Os blogs sujos do PT já chegaram a fazer uma charge em que colocavam uma suástica em Geraldo Alckmin, dizia que Geraldo Alckmin era um nazista que perseguia professores da rede estadual do Estado de São Paulo, né? Dizia que ele mandava bater em professor, mandava prender professor, mandava agredir professor. Agora não. Ele é um vice paz e amor, incólume, não devia ser investigado, não tem escândalo nenhum. Antes tinha denúncia, deputado estadual do PT fazendo denúncia, dizendo que Alckmin era corrupto, dizendo que Alckmin era autoritário da tribuna. Agora não. Agora, para os petistas, é o Alckmin, o paz e amor. Esses alckministas estão chegando, estão chegando, os alckministas. É realmente uma hipocrisia gigantesca por parte dessa gente, e é por isso que tem o meu combate incisivo dentro do Congresso Nacional. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark, como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai.